Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazone e o papo do vídeo de hoje foi sugestão feita por vocês nos comentários. Então pause esse vídeo agora e já deixe uma empresa para eu analisar aqui que a minha listinha está sendo feita para a próxima semana. O papo de hoje é a Marfrig. Vocês pediram a Marfrig e eu que estou posicionado na JBS. Vamos lá passar as principais pautas para ver se você se interessa em assistir o vídeo até o final. De repente dá um like. Bom, a gente vai começar com a Marfrig, o tamanho dela em 2022-2023. Quem é a Marfrig? Vamos falar também sobre a sua segmentação de receita por região. Isso é bem importante. Consolidado, bem verdade. Mas a gente vai olhar para mercados emergentes, mercados consolidados. Vai olhar para a presença global da companhia, principalmente América do Sul e América do Norte. Produção, abates, etc. E aí Europa, Ásia, seus escritórios. Vamos dar um pouquinho aqui de viés mais para a América do Norte, que eu acho que é importante. Principalmente aqui na segmentação e no tamanho dos seus números. Market share envolvido e a sua capacidade de evolução das exportações advindo da América do Norte, dos Estados Unidos, para a própria América do Norte, México, Canadá ali. E também as exportações para a Ásia, de maneira geral. Depois a gente vai olhar aqui para a América do Sul, já direto para o seu tamanho e evolução 2021 versus 2022. Vamos olhar para o filme. Eu acho que tem alguns comentários interessantes. Eu vou passar aqui alguns comentários para vocês que eu acho interessante. Múltiplos, dividendos, preço justo, preço teto. Tudo isso vai ser contemplado por aqui. Foi fácil ou não investir na Marfrig? Olhando para o CDI, desde o seu IPO. E aí vamos para a análise técnica gráfica. Você que aporta para o longo prazo, o que você pode tirar de proveito da análise técnica nesse momento? Quais são os principais pontos de interesse para a Marfrig? E eu sempre, pessoal, nada é verdade. Colocando sempre a minha opinião aqui. Eu que estou posicionado recentemente na irmã dela aqui, que é a JBS. Certo, pessoal? Disclaimer na telinha para vocês. Enquanto eu me ajeito aqui nos slides, passo também a convidar todos vocês que me assistem. Ative as notificações. Quem já é inscrito, considere se inscrever aqui no canal Clube dos Dividendos no YouTube. São dois vídeos por dia aqui na plataforma no YouTube. E, de repente, se você já gostou das pautas, já era. Manda bala no like aí. Se não, está ressabiado ainda. Espera até o final para ver, decidir se você dá like ou não. Bom, pessoal. Vamos falar sobre a Marfrig? Segunda maior produtora de carne no mundo. Então, isso já coloca para você ali. Beef, carne. Carne no mundo. A maior produtora de hambúrgueres do mundo. 247 mil toneladas ano. Dá-lhe hambúrguer, né? A National Beef, que é uma das suas marcas bem presentes nos Estados Unidos, é uma das mais eficientes e com maiores margens nos Estados Unidos. Então, posição relevante nos Estados Unidos. Líder em exportação de carne refrigerada nos EUA. Com foco nos Estados Unidos, com foco no mercado asiático, Japão e Coreia. A gente vai olhar Japão e Coreia, especificamente na América do Norte. O pessoal do RI é muito cuidadoso. Eles excluem as exportações Japão e Coreia do Sul e colocam Ásia fora esses dois caras aí. A gente já vai ver já já, Japão e Coreia do Sul, América do Norte, Estados Unidos. Então, grande destino das carnes produzidas lá na terra do Tio San, por exemplo, é Japão e é a Coreia do Sul. Operação da América do Sul Latina, que maior número de plantas certificadas para exportação em China. Então, Marfrig, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, destino das exportações. Marfrig, América Latina. China é a maior. Ela ganha da JBS em plantas certificadas para exportar para a China. E eu acho que eu teria mais ou menos isso de destaque, além do investimento feito em 2021 até 2022, que culminou com 33% do capital da BRF, sendo da Marfrig. O Molina foi lá e mandou bala nesse investimento. Deixe nos comentários se você achou isso um bom negócio ou não. BRF, tá? Adquirida aí, boa parte, pela Marfrig. Bom, companhia consolidada, pessoal. A gente tem a seguinte arte aqui. Capacidade, deixa eu sair da tela, né? Capacidade de abate dos bovinos, tá? Vaquinhas aí, queridas, touros. 44% América do Norte, 56% América do Sul. Volume, tá? 59% a Inverte América do Norte, 41% América do Sul. Depois, receita, de onde vem a maior parte da receita, pessoal? América do Norte, tá? América do Norte, a operação que exporta para o Japão, a operação que exporta para a Coreia do Sul, a operação que é consumida nos Estados Unidos, México e Canadá, é mais rentável. 47% da receita vem de lá. 21% Latino Futebol Clube. Desse 21% Latino, pessoal, nós temos aqui uma receita, que é a recém-chegada, da BRF. 32% só da BRF. Então, a operação BRF é maior do que toda a operação bovina aqui na América do Sul. Distribuição por receita, por fonte de receita. Mercados sólidos, creio eu. América do Norte, Ásia e Europa, 51%. Mercados em crescimento, talvez a América do Norte e a Europa só nos sólidos. Mercados em crescimento, 46%. Então, é uma empresa que está praticamente segmentada no globo. Receita por moeda, que é importante, 75% de dólar, pessoal. 22% reais e o resto, 3%. Então, extremamente dolarizada, sendo que o seu EBITDA, 53%, vem da América do Norte, da operação dela. E 17% da América do Sul, 30% do seu EBITDA, vem da BRF. Então, a BRF tem uma larga escala de receita e de EBITDA. O problema da BRF é margem, que não põe no bolso, o lucro é baixinho. Dívida, pessoal, 3x, alavancagem, o que para um frigorífico é quase que normal, infelizmente. Vamos lá, produção dela, pessoal. Estados Unidos, 3 instalações de abate, 5 unidades de processamento. Brasil, 10 instalações de abate, 4 unidades de processamento, 700 de distribuição. Chile, 1 abate, uma instalação de abate, 300 de distribuição. Argentina, 2 abates e 3 processamentos. Uruguai, 4 abates e 1 processamento. Essa é a capilaridade da Marfrig, pessoal. O resto é escritório. Ela vai estar mais conectada com o escritório. Lembrando, a operação América do Norte, pessoal, o que difere um pouco da Marfrig, você tem um pouquinho de diversificação, está muito conectada ao Japão e Coreia do Sul. Então, por isso que ela tem escritório lá também. E a América do Sul está conectada à China. Então, assim, eu gosto dessa diversificação. Gosto também das operações da Marfrig, de bovinos. Então, bife, 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 futebol, clube. Agora, no Chile é carneiro, tá? Carneiro, né? Cordeiro, carneiro, enfim. E na Argentina também é bovino. Agora, a operação da BRF eu já acho um pouco mais difícil, né? Complexa aí, porque as margens são curtinhas, tá? Nos Estados Unidos, pessoal, presença nacional, né? Principalmente no centro dos Estados Unidos, onde tem a produção, né? Os processos, os processados, tá? Então, é importante saber que tem mais de 10 mil colaboradores só nos Estados Unidos, pessoal. Ela está bem posicionada na gringa, nos Estados Unidos. Quarta maior processadora de carne, com 14% de market share. Algumas das marcas estão até a linha. A exportação, e é o que eu vou falar aqui, pessoal, é Ásia, Japão e Coreia do Sul, tá? 60, ou melhor, 70% do que é produzido nos Estados Unidos tem destino. 70% aqui das exportações do que é produzido nos Estados Unidos tem destino para Japão e Coreia do Sul, tá? Depois, Ásia, tá? Outras regiões. Na América Latina, China, futebol, clube, tá? Na América do Norte, pessoal, a gente está falando de Japão e Ásia e Coreia do Sul. Então, imagina, né? É quase que uma diplomacia muito grande da Marfrega para lidar com esses asiáticos todos. Então, a companhia tem essa expertise bem interessante, tá? Acho que vale a pena olhar nessa composição de receita. E também, todo e qualquer anúncio ligado à exportação dos Estados Unidos para Japão e para Coreia do Sul, tem que ficar de olho, embora a volatilidade seja muito pequena, né? Consumidores ali já de longa data. Na América do Sul, pessoal, a gente tem o oposto agora, tá? Na América do Sul, nós temos Ásia, sendo China e Hong Kong, como 75% em 2022 das exportações da produção da América do Sul foi para a China e foi para Hong Kong. Depois, 10% União Europeia, tá? 8% Oriente Médio, vem crescendo bastante essa região aqui, certo, pessoal? E eu estou bem otimista que a nossa produção de carne vai aumentar na China, vai aumentar em Hong Kong. Sim, a União Europeia, mais difícil. Agora, regiões como Indonésia, regiões como Ásia, não China, podem ganhar bastante e os emiliados árabes também, tá? Ganham aqui, o Oriente Médio ganha também um certo protagonismo. Deve aumentar esses 2%, esses 6% aqui que hoje é do Oriente Médio, pode aumentar. Certo, pessoal? Bom, feito isso, qual é o filme da Marfrig, tá? O filme da Marfrig é uma empresa que mudou de patamar de 2018 para cá. Não é da pandemia, mas sim 2018 para cá. Mudou de patamar, tá? Acelerou o ciclo junto com comórdia, sem dúvida nenhuma, tá? E também com o repasso de inflação com certa facilidade, legal? E 2022 marcou a desaceleração. Então, 2023 deve manter essa desaceleração. Pessoal, então, esses 2,7 bi, 2,5 bi ano, tá? Pode ser uma realidade para 2023, tá? 2,3 bi, ou seja, 2021 marcou o topo de um ciclo, tanto de margem como também de consumo, tá? O mundo deve crescer menos, consumir menos em 2023? Ora, acho que não, tá? Tanto que a receita aqui tende a aumentar, como aumentou em 2022 em relação a 2021. Embora o lucro tenha caído, tá? Pela metade, mais da metade. Então, acho que a receita deve aumentar. O seu EBIT daqui, a gente vai dar uma olhadinha se aumenta ou não. O duro é margem. Então, margem deve comprimir. Agora, margem comprimida no primeiro semestre. Pós-supersafra, pessoal, e aqui é um viés meu, eu acho que essas margens vão dar uma esfriada. Quer dizer, vão aumentar, vai voltar a despressionar a margem. Essa seria a minha opinião para o segundo semestre. Então, o pior para a Marfrega, JBS, eu creio que tenha sido 2022 final, tá? 2023 começo, tá? Agora, 2023, segundo semestre, eu não vejo o Brasil fechando portas para mercados e só abrindo, tá? E eu também não vejo compressão de margem forte devido à supersafra de milho e supersafra também de soja. Então, a ração aí desse pessoal todo, esses animaizinhos, que não somos nós, são outros, né? Vai ficar mais barato, eu acho que a margem tende a aumentar. Aqui eu trago só um alerta, né? Então, novos casos de gripe aviária, derrubo ações da JBS e Marfrig. Então, a gente, créditos para o Giovanni Porfírio, tá? Do pessoal da Infomoney. Legal? Então, sempre vai ter uma notícia ou outra, assim, que impacta no curtíssimo prazo. Agora, no médio prazo, pessoal, o que eu imagino para o setor frigorífico? Eu acho que é o novo minério de ferro da Bolsa, tá? Eu acho que China não cresce na parte industrial, como cresceu nos últimos 20 anos. Não cresce na parte de infraestrutura, como cresceu nos últimos 20 anos. Mas cresce o número de filho, cresce a natalidade, cresce consumo. E chinês está consumindo porquinho, chinês está consumindo picanha, chinês está consumindo os produtos que Marfrig e JBS produzem. E também Minerva. Então, eu vejo que os frigoríficos brasileiros estão muito bem posicionados e eu acredito que nós devemos ter aumento de demanda. Agora, conforme preço, ciclo do gado, preço da comode, preço da ração, isso tudo a gente vai sempre oscilar nesses 7, 3, 8% de margem líquida. Agora, o que mais importa, na minha visão, se você quer investir num ciclo aí de aumento de consumo consistente nos próximos anos das proteínas que esse pessoal todo produz, principalmente China e Oriente Médio, não sei Japão e Coreia do Sul, na unidade da América do Norte. Pois bem, pessoal, a Marfrig, a JBS, a Minerva, tendem a ter, em momentos de ciclo positivo, os super altos e ótimos fundamentos. Então, eu acho que vale a pena monitorar. Eu estou muito mais acreditando que a economia chinesa vire uma economia de consumo, passada a fase industrial, do que uma economia industrial 2.0. Mais um punch em construção civil, em minério, indústria pesada, etc. Eu acho que não. Acho que China vai indo para tecnologia e consumo, tecnologia e consumo. Deixem nos comentários o que vocês acham dessa minha ideia. Por isso, considero posição nos frigoríficos mais interessante, por exemplo, do que no minério nesse segundo trimestre, praticamente falando. Agora, se isso vai ser para o longo prazo mais interessante, aí não sou o Nostradamus. PL, pessoal, o preço lucro é uma das empresas mais baratas da Bolsa. Voltou a ser lucrativa. O preço justo de graça está em R$28,90. Dívida NIL de 21%. Esse ano aqui, 2023, eu creio que seja idêntico ou melhor a 2022, por causa da reabertura da China. Então, os Estados Unidos desacelera. Japão, Coreia do Sul podem desacelerar. Mas China acelerou, principalmente no consumo das famílias. Não no mercado imobiliário, provavelmente. Mas no consumo das famílias, pessoal, a gente tende a ver melhora. Por causa da reabertura que aconteceu no final do ano passado. Então, para frigoríficos, eu não vejo 2022 pior do que... 2023 pior do que 2022. É a minha tese. Portanto, quando a gente olha para dividendos, ela pagou R$2,22. Média dos últimos três anos, R$1,70. Eu teria média líquida de R$1,70. Teria esse valor como interessante. R$28,33 seria ali o preço teto. Está muito parecido com o graham. Se você acha que ela vai repetir 2022, por exemplo, dá R$2,25 de dividendo. R$37,50. Agora, vocês estão vendo esse gráfico. Passou 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sem pagar dividendos. Então, não é mole, pessoal. Eu creio, Bruno, achômetro e frigoríficos. Tiveram uma pandemia e agora não voltam. O patamar dos frigoríficos agora, pessoal, é daqui para cima. Devido a um perfil de um clientasso, que é a China. Acho que vai só aumentar o consumo. Se você não tem essa tese, pessoal, ela volta a ser cíclica. Então, todo esse mapeamento que eu fiz da DRE, onde mostra na esquerda. Aumento de receita, aumento de EBITDA. Resultado financeiro dobrou negativamente, por causa de juros. Ciclo de juros brasileiro dá uma desafogada. Resultado financeiro melhora e China reabriu. Logo, esses 2,7 bilhões de 2022 tendem a ser superados em 2023 ou pelo menos chegarmos muito próximos ali. Alavancagem tende a manter. Segundo semestre deve começar a ter resultados com melhores margens por causa da super safra do primeiro semestre. E fluxo de caixa continua positivo. Dividendos, ela tende a pagar. Entre 2,7 bilhões que pagou em 2022 a 3,7 bilhões em 2021. Pessoal, vamos colocar aí 2 bilhões em dividendos, número cheio. A gente tende a chegar próximo desses 1,50, 1,70. Ano passado, vamos lá, as datas cortes do ano passado foi abril, agosto e dezembro. Então, esse ano aqui já pulou abril. Então, a gente pode esperar aqui mais 1,60 de dividendos. Vai dar mais ou menos a média líquida 1,70. Então, 1,50, 1,70 eu acho factível por esse ano. Pessoal, 1,50, 1,70. Aí, as continhas vão ficar lá entre R$28,00 e R$25,00 como preço teto. Pois bem, hoje a companhia está negociando a R$7,00. Foi uma boa empresa para se investir, pessoal? Nem um pouco. Se eu colocasse JBS aqui, ia dar a mesma coisa. É um péssimo setor para investimento em longo prazo. Agora, taticamente, vocês estão olhando o gráfico aqui. Não bateu o CDI de 2007 para cá. Só que olhem o gráfico em ciclo. É uma empresa cíclica. Então, tem ciclo de queda, ciclo de queda, alta, ciclo de queda, mega alta, ciclo de queda. Nós estamos em um ciclo, fim de ciclo de queda, ou pelo menos durante um ciclo de queda há um bom tempo. Então, não é, tecnicamente, uma empresa ruim para se pensar em alocação tática. Mas de 2007 para cá, cai 40%. O CDI sobe 323%. Então, péssimo investimento para longo prazo. A Marfrig foi, certo, pessoal? No ciclo enxugou, o que o Bruno está imaginando? A otimista. Então, eu vou colocar copo meio cheio para vocês. Onde é o copo meio cheio? Pessoal, o copo meio cheio para mim é ali o início ou máxima pré-pandemia. Estou falando dessas faixas de preço aqui. Então, dos 6,73, 6,21 foram as compras. Não tocou no 5,77? No 5,16? Então, um pouco no 4,62. São os pontos fim de ciclo de queda para mim. Agora, pessoal, para o segundo tri, barra terceiro tri, ou seja, até outubro, eu acredito em algum momento que a Marfrig vá chegar aos 8,83, aos 9,84, aos 10,18 mínimo. Depois, se ela vai conseguir arrumar para os 10,91, 11, 12, 13 aqui, olha, já é algo um pouco acima daquilo que eu espero. Mas no curtíssimo prazo e taticamente, está aqui. O equilíbrio da Marfrig é com dois dígitos. É ali nos 8,80, aos 10,90. 8,80 aos 10,90 para mim é o preço de equilíbrio esse ano. E o desconto vai ser sempre que ela chegar abaixo, negociar abaixo dos 6,73. E o prêmio, onde ela vai estar cara para mim, a partir dos 11,80, 11,88 para ser exato, até os 13,74. Por quê, pessoal? As condições estão difíceis. A principal fonte dela ainda é dolarizada, ainda é da operação da América do Norte. E olha, Estados Unidos, todo mundo está achando que vai desacelerar, pelo menos. Inclusive no consumo. Então, a principal fonte de receita desacelerando. China, acelerando, tese minha. No consumo, tese minha. Esse trade nesse momento, pessoal, da Marfrig, impactado por corte de juros. E também, eu acho que super safra, menos compressão das margens, isso ajuda. Isso ajuda bastante. Se você está com a tese aí que commodities agrícolas continuam a cair, ou vão tomar mais uma pancada de queda, frigoríficos é buy, não é sell. Compre e não venda. Por isso que frigoríficos, para mim, ganham o top 1 em relação às produtoras por hora. SLC, Agro 3, blá, 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 blá. Eu acho que frigoríficos tendem a dar uma respirada. Até que região, pessoal? No caso da Marfrig, até 9,84. 10,18. 8,83 mínimo. Principalmente 9,84. Ele seria o meu principal alvo. Hoje negociada a 7,40. Certo, pessoal? Marfrig explicado para vocês. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.